Música Música Tenho uma garganta seca E até agora não vejo nada E até agora não vejo nada Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A senhora Ribeira Grande, a senhora Ribeira Grande, e vai todos queixados, vai todos queixados. A senhora Ribeira Grande, a senhora Ribeira Grande, a senhora Ribeira Grande, e vai todos queixados. A senhora Ribeira Grande, a senhora Ribeira Grande, a senhora Ribeira Grande, e vai todos queixados. A senhora Ribeira Grande, a senhora Ribeira Grande, a senhora Ribeira Grande, a senhora Ribeira Grande, e vai todos queixados. A senhora Ribeira Grande, a senhora Ribeira Grande, a senhora Ribeira Grande, a senhora Ribeira Grande, e vai todos queixados. A senhora Ribeira Grande, a senhora Ribeira Grande, a senhora Ribeira Grande, e vai todos queixados. Arrafaste-te um conselho, arrafaste-te um conselho Nos olha para outro lado, nos olha para outro lado Eu vim vestida de perito, eu vim vestida de perito Para tu não andares olhado, para tu não andares olhado Eu adoro, eu vou dizer, eu adoro brincar Cuidado com a menina, eu sou dura de brincar Vais levar o meu chapaão, vais levar o meu chapaão Acredito que é brincadeira, acredito que é brincadeira Sem testura é do poeira, sem testura é do poeira Não é meu ex e a carteira, não é meu ex e a carteira Ai o gato meia meia, ai o gato meia meia E o cão faz o ó, e o cão faz o ó O Ricardo quer uma pausa, o Ricardo quer uma pausa Para ir para o cacau, para ir para o cacau Eu vou dizer, eu vou dizer, eu vou dizer Música Basta muito do brinquedo e adoro todo o mundo Música Para todos um bom Natal e um feliz ano novo Para todos um bom Natal e um feliz ano novo Música Não dá como o pão branco, nem feche com a garupa Não dá como o pão branco, nem feche com a garupa Amigos, vai na Madeira Amigos, vai na Madeira Amigos, vai na Madeira Faça todos os natais, faça-os todos os natais Não te roubo a carteira, não te roubo a carteira Porque desde tu já estás, porque desde tu já estás E agora, assim dizer, está todos a brincar Mas estás vendo é do bem, que já estás a transpirar Amigos, vai na Madeira Obrigado.